O uso de informações precisas e da tecnologia está se consolidando rapidamente na agricultura. Produtores e técnicos procuram precisão a cada passo tomado no campo, sempre tendo em vista os objetivos de evitar riscos, aumentar a produção e reduzir custos. Nesse sentido, a principal doença da soja é alvo de constante monitoramento e atenção. A ferrugem asiática pode levar a danos de 80% a 90% da produção. Desde a safra passada, cooperativas gaúchas contam com um modelo de previsão de risco de ocorrência da ferrugem desenvolvido no Rio Grande do Sul. A rede de monitoramento é conduzida pela Rede Técnica Cooperativa da CCGL. O sistema disponibiliza dados periodicamente em uma plataforma online acessada por técnicos e produtores das cooperativas parceiras. E a ideia com esse projeto, com a criação desse modelo de previsão, não é utilizar um modelo para tomada de decisão, porque a gente tem todo um outro complexo de doenças na cultura da soja. Então, nós temos a ocorrência de manchas foliares, septórias, cercósperas, antracnose, oídio, por aí vai. Então, a ideia, na verdade, é trazer um alerta para o produtor que há chance de ocorrência da doença. Por ser a principal doença da cultura da soja, ter um potencial destrutivo bastante grande, a gente precisa estar alerta a ela. Então, para adotar programas de aplicação de fungicidas mais robustos, que vão, então, trazer um melhor controle da doença. A rede de monitoramento conta com 25 coletores nas áreas de atuação de 17 cooperativas. Toda semana, as lâminas são trocadas e enviadas ao laboratório da CCGL para análise. E ali eu faço uma varredura em toda a lâmina, com a ajuda do microscópio, nesse quadradinho ali, para conseguir ver se eu localizo ferrugem e oídios, que são algumas das doenças que a gente localiza aqui. Eu vou fazendo a contabilização deles. Conforme vou achando nas lâminas, eu vou contabilizando. Os dados obtidos com as análises são combinados com informações de clima, inseridos no modelo de previsão. Ele calcula o risco de ferrugem em um período de cinco dias. O resultado é disponibilizado em um mapa, que apresenta a condição de risco da ferrugem. Então, a gente tem acesso dentro da SmartCoop, as informações de presença, ausência de esporos e a quantidade, enfim, assim como a predisposição a ter doenças ou não. E a gente usa essas informações para que a gente possa estar fazendo o manejo produtor. Então, a gente senta junto com a equipe, olha para os resultados que está tendo no campo, está tendo presença, não está tendo presença de esporos. E isso faz com que a gente tenha uma maior assertividade na lavoura do produtor, primeiro ponto, maior assertividade, e também mais rentabilidade. Porque se eu não tenho necessidade de fazer o manejo, eu não faço. Então, isso auxilia muito na tomada de decisão da nossa equipe no dia a dia na propriedade do cooperado. As condições climáticas registradas no Rio Grande do Sul nas últimas safras não são favoráveis à ferrugem. Ainda assim, o monitoramento já está orientando decisões que são aplicadas nas lavouras. E a gente já consegue notar os primeiros resultados, assim, ah, eu vou esperar mais um pouco para fazer o manejo, ou vou fazer... Não, preciso fazer agora. Então, isso o produtor também nota, e os técnicos também têm essa percepção de quanto isso é positivo. Ao chegar ao final da safra, a gente vai conseguir ter resultados financeiros, né, e medir esses resultados a nível detalhão, a nível de lavoura. Mas, sem dúvida nenhuma, ela é uma tecnologia que auxilia muito na tomada de decisão do técnico em conjunto com o produtor. Essa parte da assertividade no manejo, ela vai muito de encontro ao quê? A utilização de produtos que têm uma melhor eficácia no controle da doença, né. Então, se a gente for falar, por exemplo, das aplicações do pré-fechamento, né, aquela aplicação ali que vai se dar entre V7 e V8, né, a gente precisa trabalhar com produtos premium, né, que produtos seriam esses? Fungicidas que têm na sua composição carboxamidas, próprio protoconazol, né, então produtos que têm uma robustez maior, têm uma maior eficácia de controle de ferrugem. Então, a gente precisa usar ferramentas, né, com uma maior potência, digamos assim, né, para estar controlando essa doença. E já nas primeiras aplicações, né, eu não posso, por exemplo, guardar as minhas melhores ferramentas lá para o final. Eu preciso começar de maneira robusta, né, para controlar essa doença, ou seja, manter o bacheiro limpo, manter esse nóculo inicial mais baixo, né, para retardar o progresso da doença. Então, eu preciso iniciar esse manejo, né, as primeiras aplicações com ferramentas robustas. Apesar da baixa incidência, o monitoramento mostra que os esporos da ferrugem estão presentes. Além disso, a identificação de focos da doença em regiões próximas também acende um alerta ao Rio Grande do Sul. O que a gente observou é que há uma flutuação bastante grande de inóculo, né, e a gente observou aí a presença de esporos de facópsora, né, em todos os 25 locais, os 25 municípios que a gente tem amostrado, né, então indica que inóculo a gente tem, né, e que precisa ficar de olhos bem abertos, né, porque se voltarmos a ter aí condição climática favorável, né, umidade mais elevada, principalmente ocorrência de chuvas, né, de temperaturas mais amenas, a gente vai observar a ferrugem. Monitoramento partiu de uma demanda dos produtores e técnicos das cooperativas. Até o momento, a aceitação é considerada boa. A plataforma SmartCopy conta com mais de 8 mil produtores cadastrados e mil técnicos. Entre as vantagens do sistema, eles apontam a proximidade dos coletores e resultados econômicos. Quando aumenta muito o custo da lavoura, a gente vai sempre buscar alternativas para que a gente consiga ter o melhor custo-benefício possível. Então, quanto mais informação a gente tiver na mão, de eficiência de produto, de predisposição de doença, enfim, de dados ambientais, ele vai auxiliar na tomada de decisão e vai conseguir com que o produtor tenha um investimento, mas tenha também o retorno, né, então não rasgue dinheiro, digamos assim. BASF We create chemistry The